Com 14 milhões de quilômetros de extensão, a Antártida é um dos maiores continentes da Terra. É também o menos populoso. A Antártida não tem população permanente. A Antártida é mais fria do que o Ártico. Motivo? O continente Ártico é extremamente montanhoso. Mais de 95% do território Antártico está coberto de gelo. Em muitos pontos, a camada de gelo chega a 2 quilômetros de espessura. As maiores reservas de água doce do planeta estão na Antártida na forma de gelo. Além de ser o mais frio, a Antártida é o continente mais seco, ventoso e montanhoso da Terra. Os ventos Árticos são constantes e inclementes, podendo chegar a mais de 300 quilômetros por hora. Existem diversos lagos subglaciais na Antártida. Você não sabe o que é um lago subglacial? São lagos cobertos por imensas camadas de gelo. O frio é tão intenso que se você jogar um copo de água fervente para o alto, a água se congelará imediatamente, formando pequenos cristais de gelo. Mesmo a bolha de sabão pode se congelar em frações de segundos. Suspeita-se que o impenetrável solo Antártico seja rico em minerais como ferro, cobre, zinco, prata, chumbo e até ouro. A noite da Antártida dura nada menos que seis meses. Abaixo desta espessa camada, a Antártida esconde um segredo fantástico, a cordilheira de Genburtsev. Exploradores soviéticos descobriram, nos anos 50, uma cadeia de montanhas comparável ao tamanho dos Alpes na Europa, mas soterrada por gelo. Existe uma base subterrânea nazista na Antártida. No início de 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, os nazistas começaram a enviar inúmeras missões exploratórias para a região de Queen Maud, na Antártida. O pico mais alto do continente tem aproximadamente 4.892 metros de altitude. A Enciclopédia Americana de 1958, edição anterior ao Tratado da Antártida, comprova nos voos de exploração que há um domo com aproximadamente 4.000 metros de altura, com cerca de 80 graus ao sul e 90 graus ao leste. Se liga